Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do e-draw mind. Como fazer um cronograma de enrolamento no e-draw mind. Exatamente esse cronograma aqui, quando você precisa fazer algo sequencial. Pode ser processos também, já que você pode mudar o tamanho, o formato das caixas e várias outras possibilidades. Você pode explicar de várias formas, utilizando o cronograma de enrolamento. Se você gosta do assunto, fica até o fim do vídeo. Eu vou mostrar vários detalhes interessantes do cronograma de enrolamento e do e-draw mind, que é muito legal. Vai na descrição, baixe modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora pra tela. Vamos falar nesse vídeo sobre o cronograma de enrolamento no e-draw mind. Antes eu quero explicar alguns detalhes do programa para quem não conhece, está chegando agora o que é o e-draw mind. O e-draw mind é um programa sensacional do nível Microsoft, assim, pra fazer o quê? Mapas mentais, um monte de coisa legal que esse programa faz. Mas ele tem um limitador. A versão gratuita, ela deixa fazer bastante coisa. E ele tem planos aí pra você poder fazer mais coisas, como a maioria dos programas. Basta você vir aqui em comprar agora, quando eu venho em comprar agora, eu enxergo os planos. A boa notícia é que quando eu mostrei esse programa alguns meses atrás, ele era muito mais caro. Eu lembro que o pessoal comentou ainda, você é louco, esse programa é muito caro. E realmente era muito caro. Agora eu considero planos acessíveis. Eles fizeram alguma mudança lá. Você pode pagar mensalmente R$24,00, é muito justo pelo que o programa entrega, na minha opinião. E você pode comprar o programa Vitalício. O que é Vitalício? Você paga R$589,00 e nunca mais paga mais nada. Então vale super a pena. Se você for utilizar bastante o programa, muito em breve eu vou comprar esse plano Vitalício. Não comprei ainda, porque eu trabalho com muitos programas. Eu tomo sempre cuidado aí pra não virar uma bola de neve. Como criar então o cronograma de enrolamento? Eu venho aqui no arquivo e eu tenho o cronograma aqui como modelo. Então eu posso partir desse modelo. Clico duas vezes, olha aí a base do cronograma de enrolamento. Como eu disse no início, o cronograma de enrolamento é uma forma de você descrever um passo a passo de alguma coisa, porém de forma sequencial. Um tem que vir após o outro. Só que o eDrawMind faz isso de forma muito especial, porque ele oferece vários recursos legais e eu vou mostrar agora. Eu vou deletar esses tópicos padrão, seleciono tudo e dou o Del. Como funciona pra você adicionar caixas no eDrawMind? Você vai dar o Enter pra adicionar o próximo tópico, ou você vai utilizar o Tab pra colocar um novo item dentro do tópico. Então ou você cria um tópico ou um subtópico, muito básico. Aí você pode adicionar aqui também com o mesmo raciocínio, olha só. Mais subtópicos. Pra esse exemplo, nós vamos criar primeiro os tópicos. Como que eu faço pra criar mais tópicos? Vou pressionando o Enter. Olha que facilidade. E o bacana é que o eDrawMind, ele vai fazendo as curvas aqui. Ele tem um limite. Então você pode ir adicionando os itens tranquilamente. Enter, Enter, Enter. Olha aí. Vou criando algumas linhas pra ter um exemplo do cronograma de enrolamento. Primeira coisa legal, eu já comentei um pouco. Você pode criar os subtópicos. Basta selecionar o tópico e pressionar o Tab. Então eu vou adicionar vários subtópicos. Olha aí que fácil, né? Pressionou o Tab. E claro que eu posso editar, mudar o texto de todos esses tópicos e subtópicos. Basta você selecionar, clicar duas vezes e escrever, por exemplo, novo texto. Você pode editar tranquilamente o tópico também. Então eu vou continuar aqui, ó. Tab, Tab. Adicionando subtópicos em todos, tá vendo? Pronto, adicionei subtópicos em todos. Apaguei somente a última linha pra ficar bem legal, espaçado aqui na nossa tela. Outra coisa legal que o E-Draw Mind permite é que você pode mudar o formato das caixas. Vamos supor, por algum motivo, você quer mudar esse formato aqui, na segunda caixa. Eu venho aqui em forma, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho várias formas pra caixa. Então eu vou deixar oval nesse caso. Na próxima eu quero um outro formato. Vou deixar aqui nesse outro formato. E olha quanta coisa legal eu posso fazer. Posso fazer fluxos com o cronograma de enrolamento? Pode, dependendo do fluxo. Então tudo vai depender do tipo de fluxo que você tá fazendo. Outra coisa que eu posso fazer é mudar as cores. Então eu venho aqui em forma, a mesma coisa. Vou colocar esse aqui azul, o outro laranja. Olha que facilidade de trabalhar no E-Draw Mind. E fica um visual bem legal, né? Vou escolher outra cor aqui, ó. Um roxo, verde, outra cor aqui, ó. Outro azul. Muito legal, né? Olha quantas coisas a gente pode fazer no E-Draw Mind. E isso porque eu tô no plano gratuito. Ele já deixou fazer quase tudo. Se você tiver um plano, vai poder fazer muito mais. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Como fazer um cronograma de enrolamento no E-Draw Mind. Você vai utilizar esse cronograma quando você precisa fazer algo sequencial. E ainda pode utilizar vários recursos do programa. Como mudança de cor, mudança da forma. Incluir textos, anotações, links. Um monte de coisa que dá pra fazer. Que eu ainda vou trazer aqui no canal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.